Ah! O telor, raspa de sapo! O feitiço está no papo! O poder que de mim sair! Faça essa coisa ruim sumir! Mais azar! Ah! Coitadinha, se machucou. Tenho que levar você à Atlântica. Mas a lenda diz que se eu tocar em você, eu vou ter azar para sempre. Ah! A criatura do azar! Por quê? A criatura do azar! Ah, não dê atenção a eles. Tudo o que eles dizem não é importante. Tudo, tudo menos isso. Ah! 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 Ah... Ah! 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 Está vendo? Ah! Temos que fazer a nossa sorte. Puxa, foi uma aventura e tanto. Está pronto. Você vai melhorar logo. Você tem alguma família ou algum amigo? Sorte nossa eu ter achado você. Ei, vou chamar você de sortuda. Eu me sinto tão sortudo. Se eu não fosse o segundo depois do rei, seria promovido por isso. O rei já está voltando. E todos os detalhezinhos têm que estar perfeitinhos. Nenhum só desses detalhezinhos deve sair errado. Como vai, dona criatura do azar? Eu não disse que essa criatura só dá azar, menina. Ah, Sebastião, isso é só uma história da carochinha. Mas essa carochinha não existe. Agora tudo vai sair errado. Cada detalhezinho é pequenininho. Você está tocando nela? Agora eu sei que vai ter azar para sempre. Sebastião, preciso da sua ajuda. Ela machucou a patinha. Se chama sortuda. Vamos alimentá-la e vai descansar no meu quarto. E por favor, não podemos contar isso a ninguém. Todos ficarão... nervosos. Nervosos? Nervosos? Por que essa criatura pode causar o fim de Atlântica? Tchau. Tchau. Tchau.